A campanha antirrábica se estendeu por todas as unidades de saúde de Bragança e postos de atendimentos espalhados estrategicamente na cidade e no interior no dia D da campanha, que ocorreu no sábado. A vacina antirrábica é obrigatória para cães e gatos. Cachorros devem receber a primeira dose aos seis meses de idade ou de acordo com a recomendação do médico veterinário responsável. Seu Milton Sardinha é tutor de chocolate. Um cãozinho de uma raça não definida, em outras palavras, vira lata. Ele sabe da importância de imunizar seu bichinho de estimação. Porque a gente tem que ter cuidado com os animais. A vacinação sempre está em dia? Em dia. Tem uns agora, dois lá que não dá para trazer. Eu queria que eles me arranjassem a vacina para me vacinar eles mesmo em casa, sabe? Porque os animais, eles, pura idade, sabe? Deus criou ele primeiro. Tá aí. Ele veio todo protegido, veio pelo tutor, né? Vai levar para tomar uma vacina. Eu preciso fechar ele para me trazer ele, senão ele não tinha vida. Mas com carinho as coisas a gente se arranja tudo com carinho, né mesmo? A meta da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança é imunizar cerca de nove mil cães e gatos. Nossa campanha de vacinação antirrábica, o dia D, hoje, sábado, dia 22 de outubro. Desde ontem nós já temos a programação, né? Que foi a pedalada, justamente a intuição foi chamar a atenção da população para que hoje procurasse das oito da manhã até às dezessete horas um posto de saúde mais próximo da sua casa. Tanto as UBSs, tá? Unidade de saúde, quanto alguns postos distribuídos pela cidade estão atendendo, estão vacinando e a nossa intenção é vacinar os 100% de animais aqui de Bragança, certo? Que o proprietário queira levar até a unidade de saúde para fazer essa vacina. Mais uma vez reforçando a raiva, é uma zoonose que não tem cura, então a prevenção é a vacina. Ele reforça que quem não conseguiu levar o seu cão ou gato para vacinar deve procurar uma unidade de saúde para solicitar. Todas as unidades de saúde de Bragança vão estar com a vacina, você só precisa levar um recipiente com gelo, tá? E o profissional vai estar te atendendo, vai estar deixando você levar uma dose de vacina. É muito bom lembrar que você tem que ter segurança, um curso técnico para fazer essa vacina, tá? No seu animal, ou então procurar alguém que tenha essa qualificação para que o animal não sofra ou não venha a ter algum tipo de prejuízo posterior. Algumas orientações são importantes antes de levar o seu animal para vacinar. O animal não pode ter menos de três meses de idade. Os animais velhos, abatidos, debilitados ou doentes não podem receber esta vacina. Fêmeas em período gestacional também não podem ser imunizadas. E da mesma forma, se a fêmea estiver em período de amamentação. E da mesma forma, se a fêmea estiver em período de amamentação, tchau.